Fala galera do Superação, beleza? Mais um vídeo aí com o Jonathan Gonçalves e a Drica, oi Drica! Oi! Então gente, hoje o vídeo vai ser a explosão do refrigerante aqui, será que vai dar certo? Vamos ver se vai funcionar aí, já estamos aqui com o nosso refrigerante aí, aqui, oferecimentos Coca-Cola, um refrigerante que vicia, temos também aqui ó, com a bala mento, certo? Bom, estava inteira a bala, né gente? Estava inteira, mas certas pessoas comeu a bala inteira, então desculpe pela bala pela metade aí, então ela vai ver se essa experiência aí gente, dá certo, beleza? Depois, vamos lá! Vamos lá então Drica, vai, abre a Coca aí, gente, será que vai dar certo essa experiência? Será que isso funciona? Bota um pouquinho dentro do copo, bota a Coca no copo aí, nossa que vontade de tomar essa Coca agora, está bom, tá bom, tá bom, bom gente, preparado aí para a explosão? Então vamos ver se vai funcionar, Drica, tira todas as balas aí e joga dentro da garrafa Drica, tá bom, vai, dentro da garrafa, Drica, dentro do copo meu filho, da garrafa Drica para a explosão ser maior, né gente? Acho que se funcionar é melhor na garrafa, né? Para explodir logo tudo, não, era melhor botar dentro do copo e derramar dentro da garrafa Vai Drica, dentro da garrafa, joga tudo aí dentro aí Ah, tem quatro Tá com medo, é? A Drica tá com medo, acho, gente Oi, oi, caiu um, caiu um, caiu um, caiu um Aí já vai botar, tem que fazer novamente que ela vai poder botar o que caiu Oito, seis Eita porra, gente, funcionou Uou Poupou, Madrica Meu Deus, gente, essa experiência funciona de verdade Você viu? Mano, que da hora Oferecimentos Coca-Cola, um refrigerante aí que deixe qualquer um viciado Drica, o que o povo tem que fazer então? Se inscrever no canal Ativar o sininho, o sininho preto na notificação Explodir o botão do joia É isso aí Explodir o botão do joia, explodir a explosão É isso aí, gente Gente, lembrando aí Que a Drica também tá com o canalzinho dela no YouTube aí, beleza? Isso Tá lá na descrição do vídeo, o link dela Entra na descrição e entre no canal dela pelo link que tá lá, beleza? A explosão deu certo, ó, gente Valeu Tchau 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 Tchau